O ano de 2022 está chegando ao fim e é mais um ano que acabou sendo decepcionante para a torcida do São Paulo. O São Paulo foi finalista do Paulistão, foi finalista da Sul-Americana, mas mais uma vez não conseguiu levantar nenhuma taça. Convenhamos, para 2023, se o São Paulo quiser voltar a sonhar alto, vai precisar ir ao mercado e fazer uma reestruturação no seu elenco. Só que, claro, é difícil o São Paulo ir fazer uma grande reestruturação, porque hoje o Tricolor tem algumas pendências financeiras. Não está lá com a melhor das saúdes financeiras. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais podem ser os reforços do São Paulo para 2023. Quer saber? Fica comigo agora após a vinheta do futebol brasileiro. Mais tarde vai ter jogo da seleção brasileira pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E a partir de amanhã se inicia a fase de mata-mata. Você que não quiser perder nenhum horário de jogo, nenhuma estatística, nenhum resultado, é muito bom você ter baixado agora no seu celular o aplicativo OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. Lá ele vai dar para você em primeira mão todas as notícias a respeito da Copa do Mundo, inclusive sobre a recuperação do Neymar. Então você que quiser ter tudo em primeira mão, só baixar. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que o OneFootball é gratuito, é bem leve para o seu celular e está disponível para iOS e Android. Antes da gente comentar a respeito dos possíveis reforços do São Paulo, é importante a gente comentar a respeito de dois jogadores que vão voltar ao São Paulo porque eles estavam emprestados a outros times. O primeiro jogador que volta é o lateral direito colombiano Luiz Orejuela, de 27 anos. Orejuela passou a temporada de 2022 emprestado ao Atlético Paranaense. Por lá fez 27 jogos, marcando um gol e dando uma assistência. Ele não era titular no furacão porque o titular era o jovem Kelvin. Então agora o Orejuela está de volta e fica a critério do São Paulo saber se ele vai ser aproveitado ou não, porque ele tem um contrato longo com o tricolor. O contrato ainda vai até 2025, então o São Paulo pode reintegrá-lo ao elenco ou então pode tentar envolver o Orejuela em alguma troca por outro jogador. Além do Orejuela, outro nome que volta ao Morumbi em 2023 é o volante Lisiero, que sei que tem uma rejeição muito grande dentro da torcida do São Paulo. Lisiero tem 24 anos e passou esse ano de 2022 emprestado ao Internacional. Lembrando que ele também não era titular no Colorado. O contrato acabou e ele tem contrato com o São Paulo até 2024. Jogou 28 jogos pelo Inter nessa temporada. Mesma situação do Orejuela. O clube tem que definir se vai querer reintegrá-lo para aproveitá-lo ou vai querer envolvê-lo numa troca por outro jogador que faça parte dos planos do Rogério Senne. Agora vamos aos nomes que o São Paulo tem trabalhado realmente para reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Vamos começar com o goleiro, porque ao que tudo indica, o São Paulo não quer ter o Felipe Alves ou o Jandrei como goleiro titular para 2023. Então o São Paulo vinha mantendo negociações com o Santos pelo goleiro John. John tem 26 anos, tem contrato com o Santos até 2024 e hoje reserva absoluto no time da Vila Belmiro. Tanto que o titular do Santos ao longo dessa temporada foi o João Paulo, que também é um baita de um goleiro. Então, pelo fato do John estar jogando pouco no Santos, o São Paulo viu isso como uma oportunidade de mercado. Foi tentar negociar com o John, mas não teve sucesso, porque o Santos estava pedindo um valor muito acima do que o São Paulo estava disposto a pagar. Então no momento a negociação entre São Paulo, Santos e John está emperrada. O Dricolor deve procurar uma outra alternativa no mercado. Vamos falar agora de zagueiro. Isso porque o São Paulo pode perder para 2023 o seu lateral esquerdo e zagueiro, o Léo Pelé, que o Rogério tem usado como zagueiro, mas é lateral esquerdo de origem. O Léo Pelé tem recebido sondagens do futebol europeu. Então no momento não é uma prioridade do São Paulo contratar um novo zagueiro. Mas claro, caso o Léo vá embora, o São Paulo vai ao mercado. Um nome que já está na mira para essa posição é o Alain Empereur. O Empereur tem 28 anos e jogou esse ano de 2022 pelo time do Cuiabá. Ele tem contrato com o time matogrossense ainda até o final de 2023 e nessa temporada teve 47 jogos com um gol marcado. Lembrando que o Imperial também já atuou no futebol italiano e jogou também no Palmeiras. Inclusive naquele ano que o Palmeiras venceu a Libertadores e a Copa do Brasil. É um nome que no momento não é prioridade, mas pode vir a ter negociações caso o Léo Pelé realmente deixe o clube. Agora a gente vai partir para o meu campo, onde começamos a ter nomes mais interessantes que realmente animam a torcida. O São Paulo, junto com o Grêmio, junto com o Vasco, está tentando a contratação do volante Jair do Atlético Mineiro. O Jair foi um cara que voou pelo Galo em 2021 e teve uma queda de rendimento agora em 2022. Em 2022 o Jair pelo Atlético teve 48 jogos, apenas um gol marcado e 4 assistências. Convenhamos, pelo nível do Jair, ele ficou devendo. E aí agora o São Paulo está tentando contratá-lo, já fez duas sondagens ao Galo para saber da possibilidade de contratar o Jair. E aí que está, o próprio Jair se animou com a possibilidade de jogar no São Paulo. Só que claro, o Atlético, para poder liberar o Jair, que é uma peça importante, trabalha com duas maneiras. Ou faz uma troca de jogadores com jogadores que realmente agradem ao Atlético. Ou então o São Paulo vai ter que pagar uma compensação financeira pesada. São as duas maneiras de hoje o São Paulo tentar ter o Jair. É bom jogador e agregaria bastante ao elenco. Uma necessidade muito grande do São Paulo para 2023 é a contratação de um novo camisa 10. Um cara que pense o jogo, que seja realmente o cérebro do time. Há um tempo atrás o São Paulo chegou a sondar, por exemplo, o Nátio Fernandes, também do Atlético Mineiro. Só que agora pinta um novo nome no mercado e um jogador que tem o aval do Rogério Sene. Esse jogador é o meia-uruguaio Davi Teranz, do Atlético Paranaense. Ele que fez um ótimo ano de 2022 e tem contrato com o Furacão ainda até 2025. O Teranz, nessa temporada pelo Atlético, teve 53 jogos, marcou 17 gols, que é um número altíssimo para o meia, e deu 9 assistências. É um meio habilidoso, tem bom passe, chega na área para marcar gols. É um nome interessante. E a princípio, o São Paulo estava tentando envolver o Nicão numa negociação de troca com o Teranz. Até porque o Nicão é um cara que tem salário alto no São Paulo, vem sofrendo com lesões, não vingou no Morumbi, enquanto no Atlético ele é um cara idolatrado por todos os títulos que conquistou nos últimos anos. Então o São Paulo tenta trocar o Nicão pelo Teranz. É algo difícil porque o Teranz é um cara que está em alta e outros times também estão interessados. Agora a gente parte para o ataque com mais um jogador que também tem sido bem cobiçado nesse momento. O jogador que tem sido cobiçado é o atacante Wellington Rato. Você deve ter acompanhado um pouco do desempenho do Wellington Rato. Ele foi muito bem nessa temporada de 2022 jogando no Atlético Goianiense. E tem contrato por lá ainda até o final de 2023. O Wellington Rato jogou 70 jogos na temporada, marcou 15 gols e deu 8 assistências. Atacante de bastante movimentação, pode vir fazer a meia. Então o São Paulo é um dos vários times que está tentando contratá-lo. A informação é de que nesse momento vários times já fizeram propostas oficiais pelo Wellington Rato. Times como o próprio São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Curitiba. O Vasco fez uma proposta extra-oficial. Só que aí que está, o Wellington Rato tem muita vontade de jogar no São Paulo. Isso pode pesar na negociação. Só que a proposta que mais agradou ao time dele, o Atlético Goianiense, foi uma proposta do Fortaleza. Então vocês podem ver que o São Paulo está procurando nomes até interessantes, nomes que estão em destaque. Mas sempre está sofrendo com a concorrência de outros times que às vezes fazem propostas financeiramente superiores. Um jogador que não é prioridade do São Paulo, o São Paulo não fez proposta, não fez sondagem. É o atacante do Dudu Palmeiras, de 30 anos. Só que eu coloquei ele aqui na lista porque o São Paulo é um dos times que está monitorando o Dudu de perto para a próxima temporada. O São Paulo se juntou a Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo, entre os times que agora monitoram o Dudu. Por quê? O contrato do Dudu no Palmeiras se encerra no final de 2023. Só que ele ainda não chegou a um acordo com a diretoria para a sua renovação. A princípio, as partes querem realmente dois anos de contrato. Só que o Dudu quer um terceiro ano de contrato se ele jogar 15% dos jogos no seu segundo ano. Já a diretoria do Palmeiras quer que ele jogue no mínimo 50% dos jogos. Por conta disso, ainda não houve acordo para a renovação. Então por isso vários times estão o monitorando, sendo o São Paulo um deles. E eu sei que tem muito aquilo de rival, de não querer de repente que um jogador do rival venha jogar no clube. Só que é o seguinte, vários caras já jogaram no Palmeiras, no Corinthians, depois foram para o São Paulo e mandaram bem. Quer ver um jogador que o São Paulo tirou direto do Palmeiras e ele jogou muito bem no tricolor? O Allan Kardec. Ele não conseguiu chegar a um acordo legal com o Palmeiras, foi para o São Paulo e arrebentou. E o último nome que pode reforçar o São Paulo para 2023 é o artilheiro da última temporada da Série B. O atacante Gabriel Poveda. Ele tem 24 anos, teve ótimos números jogando pelo Sampaio Correia, só que ele não fica no Sampaio Correia para 2022. Isso porque o Poveda pertence ao Alverca, um time do futebol português, onde ele tem contrato até a metade do próximo ano. Então é um cara que é uma negociação totalmente viável para qualquer time que quiser contratá-lo. A tendência é que ele fique no Brasil. São Paulo disputa sua contratação no momento com o Cruzeiro e com o Internacional. E é um cara que o São Paulo não pensa em contratar para ser titular. O São Paulo está querendo ter realmente um camisa 9 reserva para o Caleri. Tanto que antes o tricolor já havia feito proposta oficial pelo Pedro Raul, que estava no Goiás, e ele recusou justamente porque sabia que seria reserva do Caleri. Então Poveda é o nome que agora está na mira. Jogando pelo Sampaio Correia nessa última temporada, ele teve 51 jogos, marcando 25 gols. Convenhamos, é um número muito bom. É uma média de praticamente um gol a cada dois jogos. Agora, torcida São Paulina, gostaria de ver muito aqui nos comentários a sua opinião a respeito dos possíveis reforços do São Paulo para a próxima temporada. Quais você acha que vale a pena? Quais você acha que não vale? Comenta aí, sua opinião é muito importante. Então bom galera, esse foi só o primeiro vídeo dessa sexta. Mais tarde eu volto para a gente comentar um pouquinho a respeito do jogo de hoje do Brasil contra Camarões pela última rodada da Copa do Mundo. E é o seguinte, você que quiser ter tudo a respeito da Copa do Mundo aí no seu celular, em primeira mão, aplicativo gratuito e leve para o seu celular, baixe agora o OneFootball que eu vou deixar o link na descrição. Quanto a esse vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e me siga nas minhas redes sociais. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.